O que é a técnica de entre perguntas e respostas? A palestra superou todas as expectativas. Estamos muito felizes porque nós tínhamos uma ideia que ele era bom, mas ele não é bom. Ele é sensacional. Muito feliz, muito mesmo. Hoje, com certeza, eu vou para casa muito melhor do que cheguei. Você só vai ser respeitado, notado dentro de uma empresa, dentro do mercado de negócios, a partir do momento em que você transmitir informação, conhecimento. Você só vai ser valorizado a partir do momento em que você transmitir informação, conhecimento. Estava aqui na palestra do Helder Moreira, fantástico, recomendo a todo mundo, superou minhas expectativas. Ele transforma a empresa, não apenas uma fonte de renda, ele transforma a empresa em uma escola, em uma faculdade. Quem ama, quem gosta da sua profissão, não é todo o dedinho indicador, assim? O dedinho indicador é assim, pessoal. A transformação. Deixar de ser aquele colaborador, aquele representante, aquele vendedor básico, comum, e querer sair da zona de conforto. Fiquei muito surpreso, adorei a palestra de cunho profissional muito interessante e vou recomendar para as empresas que eu presto consultoria hoje. Tenho certeza que vai ser de grande sucesso no atleta. O que é isso? Fiquei plenamente satisfeito, esperava até, não esperava tanto, assim, né? E achei incrível a forma como ele conduziu o público, o crescendo que foi a palestra dele, né? A parte musical também é impecável, impressionou muito, assim, a voz, né? A semelhança com o Elvis original, mas o que eu achei mais bacana é que ele não se limitou a fazer uma simples cópia, né? Ele fez uma customização, ele fez uma adaptação, um aperfeiçoamento de um monte de coisas, assim, que envolviam também o Elvis, mas também envolvia motivação, motivação de vendas, de relacionamento. Achei incrível e indico para qualquer empresa que queira fazer um evento com o Helder Moreira, eu vou indicar porque gostei muito. O cliente exigente talvez seja o mais importante da nossa empresa. Segundo, se ele é exigente, ele acredita que você pode fazer. É com ele que nós vamos aprender. Ele é o nosso professor. Oh, rapidez! 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 Oh, happy day